Nós estamos aqui na Superintendência Regional de Saúde, Sertão Central, ao lado do Superintendente Wellington Queiroz, o Si, que vai falar do planejamento de saúde que está acontecendo juntamente com o governador, o Si tem participado de algumas reuniões com o governador do Estado do Ceará e com autoridades ligadas à saúde, o que tem sido discutido nesses momentos? Bom, primeiro dizer que da felicidade do Sertão Central tem tido uma participação em massa do PPA, do Plano Plurianual e isso é uma demonstração de que a população quer construir esse plano junto com o governo e eu fiz questão de estar presente em todos os do Sertão Central, que aconteceu o primeiro em Pedra Branca depois foi em Itauá e ontem nós estivemos no município de Canidé, também com a presença maciça da população dos municípios, dos seis municípios vizinhos, dos prefeitos, deputados, que lá estiveram para essa discussão da montagem do projeto. Qual era a minha finalidade de participar de todos? Primeiro, do aconchego de dizer para a população de que nós estamos chegando e trazer os secretários a conhecer a superintendência da região do Sertão Central como um ponto de apoio técnico para esses secretários Segundo, porque eu tenho uma meta a seguir aqui na superintendência que é exatamente e coloquei ontem em Canidé, coloquei em Pedra Branca e coloquei em Itauá e venho colocando nas reuniões por onde eu esteja e que eu tenha voz para a necessidade de criarmos a nossa central de regulação do Sertão Central Com isso eu vou estar traduzindo para a nossa população um menor tempo de espera da nossa população hospitalar nesses hospitais ou seja, o médico transferir um paciente aí em vez do paciente cair na regulação geral do Estado ela vai cair dentro da macro do Sertão Central ou seja, a visibilidade da macro vai ser primeiro do que se ele estivesse na central de regulação do Estado e essa é uma luta que eu tenho tido desde quando assumi porque se eu conseguir isso é como se fosse um marco do nosso trabalho e um presente para a população assistida dos 20 municípios dos quais a superintendência representa desse apoio técnico E para conseguir isso, depende de quê? Bom, primeiro depende da gente mostrar a estrutura que nós temos hospitalar para a nossa secretária de saúde que inclusive, recentemente nós tivemos uma reunião a doutora Tânia, o doutor Ricardo Prefeito, a secretária Leide e mais o deputado Osmar Baquite numa tentativa da implantação da oncologia na região e eu fiquei muito feliz nessa reunião porque a nossa secretária, a doutora Tânia vislumbrou já a necessidade da criação colocada no plano de ações da Secretaria de Saúde do Estado a criação da regulação do Sertão Central e isso para mim foi motivo de muita felicidade Então o primeiro passo foi dado? O primeiro passo foi dado que é colocar na superintendência aliás, a superintendência colocando a necessidade no plano plurianual da central de regulação do Sertão Central atendendo toda essa macro região de saúde E você tem tratado esse assunto com todos os secretários com todos os profissionais da saúde da região? Todos, inclusive agora recentemente eu chamei todos os secretários para a primeira reunião presencial para que a gente pudesse colocar o nosso cronograma de trabalho para nós nos apresentar, apresentar a nova equipe e as coordenações que vai dar, prestar esse apoio técnico aos municípios a ideia de criar a superintendência itinerante que já fizemos a primeira que foi um sucesso em Boa Viagem com a secretária Kenia e vamos estender nos 20 municípios do Sertão Central e com isso, se Deus quiser, a gente mudar a realidade da saúde do Sertão Central Você esteve recentemente com o governador? Estivemos ontem, né? Nessa reunião de avaliação com a participação da população a gente fica impressionado com as colocações da população pedindo ao governador que esteja implantado no plano diversas ações que atendem diretamente as comunidades, os municípios eu achei extremamente importante e a gente vislumbrava a alegria do governador Elmano de Freitas quando a população apresentava as propostas no eixo lá para o governador, para a consolidação da CEPLAG E aí